Olá, tudo bem com você? Eu sou Cael Oliveira e seja bem-vindos ao Satélite 9. E a notícia de hoje é que a NASA libera imagens contínuas do planeta Terra guardada por mais de 20 anos. A NASA coletou quase duas décadas de imagens contínuas do planeta e elas estão acessíveis para todos. O registro do equipamento espacial Modes é o mais longuito com imagens de satélite da Terra. Com ele, é possível ver como o planeta estava em qualquer lugar do globo desde o ano 2000. Além disso, vários filtros e ferramentas facilitam a visualização de dados e eventos importantes do período. Com uma quantidade tão grande de informações coletadas, fica até difícil alguém saber por onde começar a explorar essa atualização da ferramenta WorldView. Que eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira dar uma fuçada lá. Para evidenciar momentos de destaque como a plataforma pode ser usada, a NASA lançou um vídeo. E nele, podemos enxergar a erupção de um vulcão e um incêndio. Ou o dia em que ocorreu o furacão Katrina. A WorldView também oferece diversos filtros que podem ser aplicados à imagem por meio do botão Add Layers. Alguns exemplos são a qualidade do ar, incêndios, cobertura de neve e tipos de vegetação. Mas o que talvez seja mais divertido é o ícone no formato de câmera que cria uma animação da passagem dos dias. O resultado da animação pode ser personalizado e pode ser transformado em um GIF e compartilhado. Já a contribuição da ferramenta para os pesquisadores é de grande valor. Segundo o Santiago Gasso da Universidade do Estado de Morgan, nos anos 80 e 90, você pegaria uma fita física com essas imagens e teria que colocar isso num sistema de processamento. Só então você saberia se a imagem era ou não utilizável. Esse processo costumava levar dias e até mesmo semanas. Mas agora você pode olhar as imagens por dias, semanas e até anos em questão de minutos. Encontrar imediatamente as imagens necessárias e baixá-las para uso. Isso é realmente fantástico, não é? Bom, eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo torne-se mais relevante aqui no universo do YouTube Brasil. Um beijo no coração e fique com o nosso criador.